Música A Comissão da Criança, Adolescente e do Idoso realizou uma audiência pública no município de Volta Redonda para lançar na região sul-fluminense a campanha Não Finja Que Não Me Viu, Ceda o Lugar uma iniciativa do DETRO e da Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana com o objetivo de conscientizar a população sobre o uso correto dos assentos preferenciais nos transportes públicos De acordo com uma lei estadual de 2019 todos os assentos nos transportes intermunicipais são de uso preferencial para idosos, gestantes, pessoas com crianças de colo obesas, pessoas com algum tipo de deficiência ou com alguma necessidade sendo o dever de todos ceder o lugar quando for solicitado A campanha foi lançada no dia 14 de agosto em audiência pública da Comissão da Criança e Adolescente e do Idoso Segundo Carina Continentino, representante do DETRO a iniciativa surgiu a partir de demandas da população fluminense que chegaram até a ouvidoria do órgão A campanha prevê palestras em escolas, capacitação dos funcionários distribuição de folheto e cartazes nos veículos A gente começou a sentir a necessidade de fazer alguma coisa por as pessoas que mais necessitam nesse momento que elas tenham uma viagem mais segura, mais confortável Então é bom deixar claro que a nossa campanha é totalmente educativa Nós fizemos a parceria com a comissão Nós estaremos em todos os terminais rodoviários em todas as cidades, onde há o transporte intermunicipal levando o nosso corpo de fiscais, a nossa equipe para distribuir panfletos, orientando essa população a ter mais empatia, a ceder o lugar E a nossa ideia é levar as escolas, que é de onde começa a educação Secretário de Ordem Pública de Volta Redonda O coronel Henrique garante que o trabalho de fiscalização já vem sendo realizado para que a lei e o Estatuto do Idoso sejam cumpridos É realmente uma expectativa muito grande daqueles que precisam que seus direitos sejam respeitados e vamos intensificar Importante essa campanha que vai fortalecer ainda mais não só em Volta Redonda, mas em todos os municípios e os vizinhos para que possamos realmente garantir efetivamente o direito das pessoas que precisam Para o deputado Munir Neto, presidente da comissão a parceria de órgãos públicos com o Parlamento Fluminense é fundamental para o cumprimento das leis O deputado garante que a campanha iniciada no município do Rio em meados de agosto vai se estender também para as outras cidades do interior do estado A comissão da criança, adolescente e da pessoa idosa com o DETRO, aqui no interior, nós fizemos com o CID de Paz que é o órgão responsável pelo transporte público e eu tenho certeza que nós vamos conseguir levar essa campanha a todos os municípios e munícipes da região sul-fluminense fazer valer a lei de 2019 para as pessoas cederem o lugar não fingir que não viram as pessoas lembrando que todos os assentos do transporte público intermunicipal eu estou fazendo campanha também para os transportes municipais que é de direito e prioridade da pessoa idosa ônibus, trem, metrô, barca então eu acho que é uma lei maravilhosa e que tem que ser cumprida